Olá, preciosas! Já cheguei aqui na Confecções Mazielli pra vocês. E aqui você vai encontrar variedade em moda, estilo alfaiataria, aquela pegada bem jovial. Vamos ter muito macaquinho, olha que lindo! Esse modelinho naquele crepe com elastano, tá? Olha só, peça maravilhosa, só R$ 50,00. Aqui vendemos no atacado três peças variadas, faz envio, correio, transportador e entrega no ônibus também. A partir de 15 peças, tá? O envio, 15 peças. E olha isso aqui, menina, que top! Gente, esse cropped tá um arraso. A calça R$ 50,00, esse modelinho R$ 25,00. É um tecido duna com elastano, tá? Veste super bem. Temos várias cores desse. Olha só, esse ciganinha também de crepe, tá lindo, R$ 20,00, acredite. Temos peças no plus size até o R$ 54,00, a partir de R$ 20,00. Shortinho todo ele forrado, tecido duna, com bolso, tá? Várias cores, estilo verão, porque o verão aqui já pegou com tudo. Só R$ 35,00 esse shortinho aqui. E olha só, também pra vocês, mulheres lindas, executivas, que gostam daquela peça maravilhosa. Esse modelo, R$ 60,00, olha aí. Esse aqui, R$ 60,00, né, minha preciosa? Esse modelo, R$ 60,00. Olha que vamos ter vários croppedzinhos assim, ó, nesse estilo. Esse modelo tá lindo, né? R$ 25,00. Acredite que aqui vamos ter peças pra você revender super bem. E olha só, essa pegada jovial tem elastano e é o short saia. Olha aí, alfaiataria luxo. Meninas, vocês vão ficar um charme, né? Esse modelinho, R$ 50,00. Aqui a gente vai ter várias cores desse modelo também, tá? Bora conferir mais novidades. E olha só, meninas, essa pegada também, de tulezinho. Vamos ter esse, esse, várias cores, tá? Deixa eu mostrar o detalhe. Só R$ 25,00 também, né? Esse modelinho de tule. Pra combinar, olha esse short, alfaiataria toda estilosa, botãozinho encapado. Olha que tudo, gente. Esse modelo tá R$ 35,00. Esse modelo. Esse já é um short saia, tá R$ 40,00, né? Esse modelo aqui. Várias cores também. Vamos ter G1, G2, G3, né? G1, G1, G2. Ah, GG, G1, G2. Essa deixa até uns R$ 52,00, R$ 54,00, né? Dependendo. É que tem umas mulheres que são mais popozudas, mas não tem muita barriga. Aí dá certinho. Então até o G2, tá, meninas? Aquele lá já é um short saia com cinto, tá R$ 45,00. E o croppedzinho, aquele lá, ó, R$ 25,00. Muito estiloso. Vamos ter vários cropped. Deixa a Jana entrar aqui pra eu mostrar pra vocês. De pertinho, de pertinho. Olha o detalhe. Tá lindo esse aqui. Alfaiataria Chiquérrimo. Quer se vestir bem, na pegada verão. É com a Modas Mazielli. Olha outro cropped, R$ 25,00, tá? É um crepinho com elastano. Esse tem elastano também. Olha as calças, R$ 50,00. Essa aqui, alfaiataria, tá R$ 60,00. Gente, e a blusinha de lés, maravilhosa, né? Toda manguinha princesa, muito top. Essa aqui tá R$ 25,00. E a calça, só R$ 60,00. Porque ela tem cinto também, tá, menina? Olha aí. A loja no VHT, R$ 116,00. Estamos aguardando vocês. Vou falar tudo agora. O endereço e o horário de funcionamento. E olha só, preciosa. A loja fica localizada no VHT Shopping, tá? Temos entrada aqui, ó, pela Rua Tis, R$ 106,00. E é aqui a loja. Olha como tá linda. Horário de funcionamento, de 3 da manhã, de segunda a sexta. De 3 da manhã até as 14 horas. No sábado, a gente abre de 6 até a 1 da tarde, tá? No sábado. Aqui aceita cartão com acréscimozinho. E presencial, 3 peças é o atacado. E 15 peças o nosso envio. Vem pra loja. Olha aí nossa fachada linda. Eita, que tambulim dessa loja, hein? Chama no zap que a gente manda catálogo pra vocês. Mostra os lançamentos da semana. Porque aqui toda semana vai chegando novidade, estampas novas. E é só você chamar no zap. Catálogo atualizado sempre pra vocês, tá? Estamos aguardando de segunda a sábado. E o atendimento online também. Vem pra modas maziele. Aqui você vai se vestir bem. Vai revender muito, tá menina? E é modinha. Com muito sucesso. Vem.